Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Cristina, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo hoje é uma tag melhores de 2014. Eu vi no canal da Paloma... Gente, esqueci o nome da moça. Eu vi em outro canal e gostei da tag. Vou mostrar os melhores dos produtos mais usados em 2014. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de estar desejando a vocês agora, nesse último dia do ano de 2014, passou bem rápido, desejar a todos vocês um feliz ano novo, que todos os seus sonhos, seus objetivos se realizem em 2015. Uma ótima virada para todos vocês. Muito obrigada a todos que me acompanham, que estão aqui comigo sempre nos comentários. Muito feliz com este ano, com as realizações e com as novas amizades que fiz. E eu gostaria de deixar um beijo especial para a Marta Betânia e para a Márcia Rolim, que sempre estão lá no Facebook conversando comigo. Mas também para todas as meninas aqui que me acompanham. Um super beijo para vocês. Uma ótima virada, um novo começo, com novos sonhos. Ou com os mesmos que conseguem conquistar todos. E, gente, eu queria pedir um tempinho, até não pedir para vocês, como a gente começa aqui no YouTube, todos nós, quando abrimos o nosso canal, a gente começa do zero, do nada. Aos poucos vamos conquistando novas amizades, fazendo inscritos no canal, com conteúdo, né? Como eu já disse em outro vídeo, muitos vêm pelo conteúdo, pelo carisma e outras coisas afins. Então, eu sempre estou conhecendo novos canais. Quando eu gosto, eu me inscrevo, né? E tem uma menina que eu me inscrevi no canal dela, que é a Tubidinha. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. É um canal, assim, que eu gostei. Ela é nova, está começando agora. Então, eu gostaria de pedir a vocês que vinham aqui, comentem. Vão lá, façam uma visita no canal dela. Conheça o canal dela. Ela deu até dicas do que fazer nas férias, porque agora estamos em janeiro. Então, ela deu dicas do que a gente pode estar fazendo com nossos filhos. Ou você, adolescente, também, o que você pode estar fazendo nesses dias. Então, um beijo, YouTube. Está aqui, vou deixar seu canal aqui embaixo. Pessoal, para não adiantar muito o vídeo, vamos começar a tag. E a tag é Melhores de 2014. Então, são 16 perguntinhas. Então, vamos lá para a primeira. Qual o seu melhor hidratante facial e de corpo do ano? Meu hidratante facial de corpo é este aqui, que eu ganhei de um aluno na escolinha. É da Love Sparrow, da Victoria's Secret. Ele é muito gostoso, dá uma macia na pele. E o que eu sou apaixonada com esse creme, com esse hidratante, é o cheiro. O cheiro é maravilhoso. Dura muitas horas. Você anda, as pessoas sentem esse cheiro agradável e gostoso. É muito bom. E o segundo é este, que eu comprei até esses dias agora. Já mostrei no vídeo de comprinhas, na minha rotina com a pele. Que foi este aqui, da Nivea, esse hidratante. Ele é de... a fórmula dele é de óleo de jojoba e tem vitamina E. Também muito bom, deixa a pele bem hidratada, macia. O rosto, refrescante. Ótimo. Agora, melhor protetor solar. Protetor solar, também estamos atrasados. Eu estava usando aquele da Avon pro rosto. Só que ele estava deixando a minha pele muito oleosa, dando espinhas. Então, já no final agora de outubro, eu comprei este aqui, da Nivea, com fator 50. Então, eu estou gostando muito dele. Estou gostando de usar ele. Ele não deixa a pele pegajosa, nem oleosa, sabe? Estou... ele... os dias queridinho agora do momento. De 2014. Agora vamos. Melhor base corretivo. A base, gente, é a minha, que eu já comprei no início do ano. Usei ela em vários tutoriais aqui no canal. E também, em todo vídeo que eu venho fazer, que foi essa base da Color Trend, anti oleosidade. Eu amei essa base. Ela tem fator 15. Então, gostei da cobertura dela. Não é aquela cobertura pesada. Pra ficar mais pesada, você teria que implementar um pó. Mas ela não deixa a pele oleosa. Ela deixa a pele bem sequinha. É... E com... Com uma boa cobertura. Eu gosto dela. Então, ela foi a minha queridinha de 2014. E o corretivo é este aqui que eu tenho. Que é um bege claro, que é um em bastão. Dá a vontade. Não sou muito de usar corretivo. Então, eu tenho este aqui, que é um bege claro. Agora vamos. Quatro. Melhor prime. Prime também eu não tinha. Recebi nos memes da Cleide. E também estou gostando muito de estar usando. É este aqui, da Kiko. Este Prime aqui. Eu estou gostando bastante. Ele fica... Fixa a make por mais tempo. Tem um cheirinho também muito agradável. Agora vamos... Melhor marca de sombra ou paleta. Olha, marca de sombra ou paleta que eu tenho usado. E tenho gostado muito. Foi esta paletinha aqui da Fenza. Eu gosto das cores que tem nela. São tradicionais mesmo. Que nem a gente tem o prata, esse preto aqui. Então, são cores que pra mim, no dia a dia, dá pra fazer várias maquiagens. Então, estou usando bastante. É o melhor de 2014. E a segunda que eu escolhi foi essa aqui também, que eu já fiz algumas maquiagens. Que é da Sephora. A Sephora. Também é uma das minhas queridinhas de 2014. Melhor delineador. Gente, delineador. Eu comprei caneta. Ganhei também umas canetas delineadoras. Só que eu acho que elas acabam muito rápido. A tinta, não sei. E fica falhando. E que eu gostei bastante. Que é o meu queridinho de 2014. É este aqui, da Colortrend. Este pretinho aqui. Dizem que o em gel é maravilhoso. Mas eu ainda não tenho. Então, de 2014, que dos melhores ficou da Colortrend. Agora, a melhor máscara. Máscara. Máscara, gente. O que eu usei o ano todo. O que eu amei. Foi a de Colossal, da Maybelline. Ela eu usei o ano todo. Tanto pra sair, quanto aqui nos vídeos. Já tá acabando. E ela é maravilhosa. Deixa os cílios lindos. E agora, número 8. Qual o melhor blush? Blush, bronze e pó. Blush, gente. Blush eu vou ir neste aqui, da Nars. Nars, ou Nars. Que é maravilhoso. Oasis. Ele tem uma cor muito linda. Fica maravilhoso na pele. Bem discreto. Eu tô até usando ele. Eu acho ele bem discreto. Com uns brilhozinhos. Muito lindo mesmo. E de bronze, eu vou no meu velhozinho aqui já, da Vult. Que é o que eu tenho pra fazer contorno. Que é este aqui. Que é tanto bronze quanto iluminador. Usei bastante, né? Em 2014. E pó. Pó eu vou escolher esse aqui. Estúdio Fix da MAC. Gente, é maravilhoso. A cobertura. Não precisa nem de usar base, nada. Porque ele é um pó em base. Então, é maravilhoso a cobertura. Deixa a pele muito bonita. E agora, vamos para o 9. Melhor batom. Gloss e balm. Então, eu vou com vocês. No gloss. Eu vou usar esse aqui da Make Up For Ever. O Lapse Team. É um meio rosadinho. Com os brilhozinhos. Passar por cima do rosinha. Ou ele puro. Também fica muito bonito. Tenho usado no dia a dia. E batom. É o que eu ganhei da minha mãe. Que eu já falei nos vídeos. Que é esse aqui. Olha. O Ameixa. Da Extra Lasting. A cor Ameixa. Olha só o tamanzinho dele já. Então, esse é que eu mais usei. Em 2014. E vamos para o próximo. Produtos de cabelo. Produtos de cabelo. Já estão até. Vamos para os meus acabados. É essa linha aqui. Da Pantene. Brilho extremo. E liso extremo. Que eu gostei do cheirinho. Gosto bastante. E usei umas duas. Desse aqui. Durante o ano. E a máscara minha também. Que vai para o acabado. De queratina. Da Barro Minas. Essa máscara, gente. Maravilhosa. O cabelo fica show. Com escova. Então, é brilho. Maciês. Um resultado muito bom. E por último. O creme de pentear. O liso extremo também. Que eu estou usando. Ainda tem uma boa quantidade. Que eu uso pouco. Não uso muito no cabelo. Que é esse aqui. Esse é o melhor estilo. Agora vamos. Melhor perfume. Olha. O melhor perfume, gente. Foi esse aqui. Que já acabou. Da Natura Homem. Só tem um restinho. Que ninguém que nem quer sair. Ele já acabou. Então, ele foi os melhores. Eu já falei em outro vídeo. Que eu gosto muito de perfume masculino. Acho o cheiro maravilhoso. Melhor esmalte. O esmalte. Eu escolhi esse aqui. Que eu ganhei há pouco tempo. Da Make Up For Ever. Nessa cor aqui. Que eu não sei dizer o nome. É um verniz angla. O nome dele mesmo. Não sei. Mas é um esmalte. Que dá para combinar. Com várias roupas. Vários estilos. Várias ocasiões. Então, eu gostei bastante. Dessa cor de esmalte. A embalagem também. Muito linda, né? Melhor demaquilante. Demaquilante. Eu vou nesse Soluteus. Da Avon. Que ele dá. Tanto para áreas dos olhos. Quanto para o rosto. E retira bem a maquiagem. E tem um cheirinho. Muito agradável. Então. Ele é o melhor de 2014. E melhor esfoliante. Esfoliante, gente. Eu nem deixei aqui. Mas eu já estou usando. Porque está lá no banheiro. Eu não vou pegar. Agora que é o Saborete Assepsias. Ele foi um dos melhores. Está sendo um. Que eu estou fazendo a lavagem no rosto. Estou todos os dias. Melhor blog ou guru do ano? Blog, gente. Eu vou escolher. Porque eu gosto. Sempre acompanho. Da Camaleua. Da Ale. Agora que ela está fazendo vlogs também no canal. Estou amando assistir. E guru é a gatona Cleide Rock. Que eu tenho acompanhado também. Que ela está crescendo cada dia mais e mais. E o canal é muito bom. Diversificado. 16. Agora vamos... Melhor música do ano. Então, eu até anotei na colinha aqui. Que é da Pink. É... Try. Que quer dizer tentar. É... Deixa eu tentar fazer um pedacinho da música. Para vocês se lembrarem. In getting it on. Try, try, try. In getting it on. Try, try. Eu não sei inglês. Mas acho que deu para vocês entenderem. O que quer dizer? Você tem que se levantar e tentar. Então, na vida, assim. A gente cai, cai. Mas tem que levantar e continuar. Porque a vida continua. Então, pessoal. Esses foram os meus melhores de 2014. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de dar um joinha. Conhecer o canal. Ser novato. E se gostar, se inscreva. Um super beijo para vocês. Um dois... E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.